Estou aqui no Palácio com o ministro Padilha, agradecendo que Guarulhos foi contemplada pelo PAC, que vai receber recursos do governo do estado para trazer a linha 2 até a cidade de Guarulhos, a linha do metrô. E o Padilha acompanhou esse movimento em 2014 ainda, quando era candidato ao governador. Então obrigado Padilha, mando o nosso abraço ao presidente Lula que não está aqui hoje, e agradece, depois nós vamos falar com ele, porque essa obra é fundamental para a cidade de Guarulhos. É isso aí Alencar, eu lembro dessa obra desde 2014, toda a campanha do Guarulhos que é metrô, o presidente Lula lembra muito desse tema, inclusive na última campanha eleitoral teve Guarulhos, falou disso, você falou para o presidente Lula, a gente acompanhou toda a formatação aqui do PAC, a gente está muito feliz da decisão do presidente Lula de colocar essa obra no financiamento, que só vai acontecer quando é a decisão do presidente Lula do governo federal, colocar recursos para financiar essa obra para o metrô, a população de Guarulhos merece, vai ser um passo decisivo ainda mais para o crescimento de Guarulhos, para a qualidade de vida de Guarulhos, e pode ser que vem mais coisa aí do novo PAC para Guarulhos. É isso aí Padilha, obrigado. Forte abraço gente, daqui a pouco mais novidades. Tchau, tchau.